Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje, galera, é o desafio do flamingo. Dentro desses flamingos, galera, tem bolinhas coloridas. Eu vou ter que tirar todas elas desses cinco flamingos. E antes que eu termine, você tem que deixar o like, ok? Vamos lá, 3, 2, 1, valendo! Primeiro flamingo, tirei. Segundo, vamos lá, galera, vamos lá. Eita, tá difícil isso aqui, vamos lá. Consegui. Terceiro flamingo, vamos lá. Consegui também. Quarto, penúltimo, penúltimo. Vamos lá, consegui. E o último, tan-tararã, tan-tararã. E consegui. Parou, parou. Quem conseguiu deixar o like antes que eu tirasse todas essas bolinhas coloridas, comenta like do flamingo, ok? Agora vamos para o vídeo. Galera, velhote aqui de volta. Eu estou aqui para mais um vídeo misturando coisas no slime. Só que antes de começar, galera, quem ainda não se inscreveu no meu novo canal, é só clicar na descrição ou procurar velhote, a graça no YouTube, que você encontra o meu canal junto com a minha mãe, que a gente grava a série Escolinha de Slime. E para quem gosta de jogos, tem o meu canal que se chama Joga Velhote, que eu gravo vídeo de Roblox e alguns jogos diferentes. Procura lá, Joga Velhote, que você encontra o meu canal, beleza? E também quem quiser me seguir no Instagram, é só procurar Velhote do YouTube lá no Instagram. Se você não tiver Instagram, pede para alguém da sua família me seguir e me acompanhar por lá, beleza? E hoje, galera, temos aqui mais massinhas. Só que essas massinhas, galera, hoje são o que? Massinha pula e molda. E ela tem duas cores diferentes. Como que a gente vai fazer? Como tem muitas cores, a gente trouxe aqui quatro slimes bases, que são esses brancos aqui, e a gente vai separar. Cada um vai misturar com um tipo de massinha. Por exemplo, essa aqui é roxa e verde, então a gente vai colocar para esse. Vamos separar todas as roxas e verdes para esse daqui. Vamos lá. Esse daqui aqui é também daqui. Daqui tem mais alguma. Essa daqui. Para esse daqui, tem rosa e roxo. Então, a gente vai colocar para esse daqui. Então, rosa e roxo é aqui, rosa e roxo é aqui, rosa e roxo é aqui e rosa e roxo é aqui, certo? Esse daqui é vermelho e azul é para cá, vermelho e azul para cá, vermelho e azul para cá. Cadê mais? Vermelho e azul, vermelho e azul, certo? E aqui, amarelo e rosa mais forte são para esses daqui. Pronto, galera. Cada um vai fazer um tipo de massinha colorida. E no final, vocês comentam qual foi o seu preferido. Vamos lá, vamos começar. Então, para começar, vamos começar misturando esse daqui, que é a massinha roxa e verde. Qual será a cor que vai ficar, galera? Misturando essas duas cores. Vamos pegando a massinha aqui, a roxa, coloca aqui e a verde. Será que roxa com verde vira o quê, galera? O que será que roxa com verde... O que será? Faltou um pouquinho aqui, mas não tem problema. A gente pode tirar depois. Coloca aqui. Vamos lá. Mais uma verde aqui. Vamos pegando. Toda a massinha daqui. É que ela está muito assim, galera. É uma massinha clay muito macia. Então, por isso que é difícil de tirar desse recipiente. Mas a gente vai tentando tirar tudo aqui, certo? Vamos lá. Próxima. Mais uma dessa. Essa aqui eu já tinha mexido para ver se era fácil de tirar. Mas a gente tentou aqui de algum jeito. Vamos lá. Mais aqui. Essa verde. Ó, consegui tirar toda. E a roxa. A roxa é mais difícil de tirar, galera. Olha. Não sai tudo, parece. Vamos lá. No total, galera, tem... Sabe quantas cores? Tem 46 cores. Contando as duas cores. Porque cada um vale por dois, né? Então, temos 46 cores de massinha. Porque tem 23 potinhos. Então, multiplica por dois. Fica 46, né? Pronto. Então, está aqui, galera. Vamos misturar a primeira massinha no slime. Vamos ver qual vai ficar esse primeiro slime. Vamos ver se o pessoal vai gostar da cor que vai se transformar esse slime. Será que vai virar roxo com verde? Olha isso, como está ficando. Vamos lá. Qual a cor do primeiro slime? Olha isso, galera. Vai virar roxo? Será que o roxo vai pegar aqui nesse slime? Ou vai ser o verde? Eu estou achando que vai ser o roxo, que é mais forte, né? Vamos misturando. Está se transformando. Será que vai virar cinza? Será? Ou estou achando que vai virar verde? Olha aí. Ixi, galera. Agora o verde tomou conta de tudo. E parece que virou um verde mais forte. Olha aqui o verde que virou. Vamos misturando. E parece que foi verde mesmo, galera. O roxo sumiu. Virou um verde bem... Olha isso. O verde que virou aqui. Vou colocar aqui no nosso recipiente. Olha a cor de verde que virou. Agora vamos para a segunda massinha. Certo? Agora vamos para a segunda massinha, galera, que tem rosa e roxo. O roxo está de novo, só que é um roxo mais claro que o primeiro, né? Então, olha isso aqui. Parece que é mais fácil de tirar. Vamos lá. Tirando aqui. Agora, só porque eu falei. Vamos vendo como que esse vai ficar. A primeira massinha foi verde, galera. Agora a segunda é essa daqui. Aí vocês votem pelo número da massinha. Essa aqui é a número 2. Vamos lá. Colocam toda a massinha. Essa daqui está saindo bem fácil, galera. A massinha rosa e a roxa. Olha aqui. A última, última fotinha. Essa massinha aqui... Opa, opa, opa. Agora ficou difícil, né? Aí, saiu. Pronto. Olha aqui. A primeira massinha é essa. Agora vamos misturar para ver qual cor que vai ficar essa segunda aqui slime. Estou achando que vai ficar um roxo, porque eu acho que o roxo é mais forte que o rosa. E provavelmente o roxo vai pegar a cor. E vai ficar tipo unicórnio esse aqui. Será que vai ficar unicórnio? Esse slime, esse segundo slime. Vamos lá. Misturando. Misturando aqui. Vamos vendo a cor, galera. Está virando. Como eu falei, unicórnio roxo e rosa. Vamos misturando até ver o resultado desse slime aqui. Olha aí. Está virando. Rosa. Meio roxo. Já está pegando a cor. Está ficando macio. Misturando bem. E eu acho que já transformou, galera. E ficou essa cor aqui. Eu acho que é um rosa meio roxo. Mas o que é essa? É rosa ou é roxo? Rosa. Então, rosa quase para o roxo, né? Olha aí. Ficou bem legal isso aqui. Essa massinha. Então, a massinha número 2 ficou assim. Temos a 1, que foi a verde. A verde foi essa. E a 2, que foi essa. Agora vamos para a terceira. Certo, galera? Agora, a massinha número 3 vai ser essa azul com vermelho. Então, vamos lá. Pegando essa daqui já está meio difícil de tirar. Não estava tão fácil quanto aquela rosa e roxo. Vamos lá. Tirando aqui. Tira azul. Ok. Vamos mais para essa vermelha e azul. Qual será a cor que vai transformar, galera, com vermelho e azul? Qual que vocês acham? Será que vai virar? Qual que tu acha que é a cor que vai virar? Será? Azul com vermelho virar roxo? Será, galera, que vai ficar igual a outra massinha? Então, já separamos aqui e vamos começar a misturar. Será que vai virar roxo? Meu irmão disse que vai virar roxo. Eu acho que pode virar um... Será que é um vermelho? Um vermelho ou um azul? Um azul. Eu acho que vai virar um azul. Vamos lá. Qual será a cor que vai se transformar? Olha, está virando bonito. Está ficando parecendo um slime do Homem-Aranha, que é azul, com vermelho. Então, vamos lá, mexendo. Será que vai virar roxo, como ele disse? Vamos misturando. Misturando aqui muito... Ixi, galera, vai virar roxo? Será mesmo? Ele tinha certeza que ia virar roxo, mas eu estou achando um roxo muito escuro. Não, não virou roxo, não. Isso aqui é o quê? Será que é roxo? É um roxo escuro, então, né, galera? Olha, virou esse daqui. Está quase um roxo para um azul. Olha o roxo que virou, galera. Vamos vendo aqui. E virou esse roxo aqui. Então, essa é a massinha número 3. Aqui temos a número 1, que é a verde, a número 2 e a número 3. Agora vamos para a última, que é a número 4. Agora, galera, vamos para a última cor de massinha, que é amarelo com rosa. E qual que tu acha que vai virar? Qual cor é essa? Eu acho que vai virar um rosa, galera. Um rosa bem... Um rosa bem... Claro, será? Porque o amarelo misturando com rosa, será que vira rosa? Não sei. Vamos lá. Vamos colocando todas as cores de massinha aqui, puxando. Vamos vendo aqui o amarelo junto com o rosa. Vai transformar em quê? Será que essa vai ser a massinha vencedora, galera? Pode ser. Qual será a massinha vencedora? A 1, a 2, a 3 ou a 4? Vocês que vão votar aí no slime. Pronto. Agora vamos misturar. Qual será a cor que vai ficar, galera? Vamos descobrir agora. Meu irmão falou que vai virar um rosa claro. Vamos ver se ele sabe, se ele entende das cores, se isso vai virar um rosa claro mesmo. O amarelo está pegando... Ah, eu acho que vai virar, sabe o quê? Laranja! Acabei de lembrar que a gente já misturou algo parecido e virou um laranja. Então, eu acho que vai virar laranja. Falou que vai virar rosa, né? E eu acho que está virando laranja. Eu lembrei na hora, galera. Olha isso. Eita, está bonito, hein? Está ficando bonito. Olha aí o laranja que está virando aqui. Olha. E vira rápido, né, galera? A massinha se mistura muito rápido com o slime. Gostei dessa massinha aqui. Muito legal para misturar, né? Olha aí. E virou um laranja. Olha como eu falei. Tinha virado laranja, então. Basicamente foi essa daqui. Virou um laranja, galera. Então, temos aqui as massinhas na ordem. Tem a número 1, que é essa. Se você gostou, vote na número 1. A número 2, se você gostou, vote na número 2. Tem a número 3. E a número 4. Comenta aí nos comentários qual foi a melhor, ok? Agora, galera, para finalizar, vamos misturar as 4 massinhas. Depois de vocês já terem votado. Vamos lá. Número 1 é essa. Depois pega a número 2. Eita, galera, vai virar uma massinha de super cor. Essa 3 e a 4 laranja. Agora vamos fazer um mega castelo, galera. Vamos ver como que vai ficar esse slime aqui. Super legal. Vamos lá. Esticando, esticando. E olha, galera, como ficou a nossa slime gigante de 4 cores. Ficou super legal. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Olha o efeito, que bonito. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso, galera. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!